Abertura 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 Quem quiser saber inglês, vai estudar com o que eu não vou. Estuda comigo. One, two. Estuda comigo. Estuda comigo. Estuda comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 Crianças, antes de terminar o nosso show, eu queria fazer, primeiro eu queria dizer a vocês, agradecer a vocês pelo carinho, pela presença de vocês. A intenção dessa live é que a gente passe o nosso tempo com a maior qualidade possível. Eu sou uma artista, eu sou uma cantora, adoro fazer o que eu faço, adoro fazer para vocês, adoro fazer para os meus aqui em casa. e esse é um momento que a gente tem que pensar assim, no outro aliás, esse momento não todo o tempo a gente tem que pensar no outro acho que o que está nos assustando nesse momento isso foi algo que eu conversei hoje com o Daniel é o quanto a gente está percebendo, o quanto tempo se perdeu e o quanto pessoas que a gente ama a gente não estava priorizando então os nossos pais, avós aqueles que a gente não dedica mais um tempo para conversar, para dar atenção ficamos aterrorizados na possibilidade de perdê-los se a gente for pensar pelo ângulo positivo dessa situação se é que há algum, mas sempre se aprende na diversidade, então eu acho que a gente recapitula a relação que a gente tem com os mais velhos com os idosos, pessoas que constroem a nossa memória emocional, a nossa estrutura e nessa correria que a gente fica e eu com esse microfone nessa correria que a gente fica a gente esquece disso, não é que falte amor falta a prioridade, a gente prioriza muito as nossas questões e a gente esquece de quem a gente ama de fato fiquei refletindo também sobre o quanto o nosso planeta estava precisando de um silêncio embora muito doloroso mas eu sempre ouvi de minha mãe que nas dores que a gente aprende sobre amores então o quanto de emissão de coisa ruim que a gente derrama no nosso planeta todos os dias e nesse silêncio nessa reclusão nossa a gente está fazendo nosso planeta de alguma maneira respirar e recomeçar junto com a gente eu espero que a gente entenda essas coisas eu espero que a gente sofra pouco porque vamos evoluir imediatamente rapidamente e que a gente saia mais fortalecido dessa situação e juntos né eu fiz uns vídeos aí a pedido do governo do estado da Bahia e da prefeitura da gente falar porque eu sou uma pessoa pública e tenho milhões de seguidores eu fico feliz de poder ajudar dessa maneira fizemos falando sobre a necessidade que tem de termos de ficar em casa é uma necessidade real de ficar em casa da gente ficar em casa e da gente obedecer essas regras de higiene não é fácil o álcool gel não é um produto que a gente encontra em todo canto e com essa essa pandemia as pessoas saíram loucamente atrás desse item mas água e sabão é fundamental tem lugares que não tem água tem lugares que não tem sabão e eu acho que a nossa iniciativa de juntos ajudar essas pessoas que não tem recursos mais uma vez eu agradeço ao Je Barbosa e a Dular por ter levado mil cestas básicas hoje não só de alimentos mas de utensílios de higiene pra gente que precisa deixar só a turma mesmo que tem que sair de casa porque não tem como deixar de ir pros seus trabalhos especialmente a turma da área de saúde e vamos rezar por eles vamos aplaudi-los sempre respeitando o trabalho deles desde sempre agradecendo imensamente eu acho que a gente tem que lembrar também dessa coisa da higiene e do quanto a nossa o nosso achismo de dizer que ah vamos ali rapidinho não vai ter problema com ninguém para de achar fica em casa fica em casa na dúvida fica em casa e é o que nós estamos vivendo uma dúvida do que é isso então recebi informações de que essa semana é onde a contaminação tomaria força e eu acho que se a gente ficar em casa a gente vai burlar essa estatística eu quero que a gente consiga fazer isso eu ia falar mais alguma coisa que eu eu queria falar alguma coisa mais de que eu acho que é importante a gente falar é e essas coisas das notícias gente não vamos passar a notícia que a gente não sabe o que é que a gente não sabe se é verdade isso joga famílias e famílias para baixo e gente que está só que se separou da família porque não queria encontrar uma parte da família e assim levar o vírus a gente não sabe deixa eu contar uma coisa a vocês era isso que eu queria falar a gente não sabe se a gente está com vírus não vai ter teste para a população do mundo inteiro é uma dúvida tem pessoas que são assintomáticas quer dizer que não demonstram sintomas da doença que são imunes ali aqueles sintomas mas que guardam o vírus são em potencial pessoas que transmitem esse vírus como nós vamos saber eu posso ter Daniel pode ter todo mundo pode ter aqui e a gente simplesmente não reagir a isso mas a gente pode ser transmissora então não é tipo eu estou bem eu já posso visitar meu tio minha prima meus amigos já posso sentar para tomar cerveja não gente a gente tem que esperar isso finalizar as pessoas que tem conhecimento na área científica na área médica nos dizer nos dar um parâmetro do que de fato está acontecendo e enquanto isso a gente faz a nossa parte a parte de ser humano a parte daqueles que querem que isso dê certo que a gente continue essa vida linda e com as adversidades com as dificuldades com as soluções mas vivos né usufruindo desse planeta que a gente tem também que perceber o quanto a gente maltrota ele para finalizar a nossa live eu queria fazer uma oração como eu falei a vocês eu ia assim tem uma coisa também saem notícias sobre um determinado medicamento que ajuda que tem curado 100% de pessoas ali acolá e quando essas notícias saem que às vezes essas notícias são de âmbito médico e com essa tecnologia nossa essa informação sai ela vaza ela um amigo manda porque conhece isso toma uma proporção isso dificulta outras pessoas com outras doenças outras enfermidades a terem essa medicação como vinham tendo normalmente então pessoas que tem lúpus e uma série de outras doenças não estão encontrando as medicações que foram colocadas nesses áudios desses vídeos então não tem responsabilidade tem gente que agora está precisando de uma medicação que tinha comumente nas farmácias num ritmo natural pessoas que precisam disso e que não estão encontrando por conta de uma euforia de um pânico e de uma imensa falta de informação então pelo amor de Deus vamos recobrar o equilíbrio o mais difícil que possa parecer mas respira fundo e eu acho que a gente tem que pensar no outro em muitas frentes não só em relação ao coronavírus mas tudo que ele provoca que ele devasta no entorno dele além dele próprio ser a grande a grande dúvida então é isso olha eu quero falar pra você o seguinte chama prece de caritas Deus nosso pai que sois todo poder e bondade dai força àqueles que passam pela aprovação dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade Deus dai ao viajante estrela guia ao aflito à consolação ao doente ao repouso pai dai ao culpado ao arrependimento ao espírito à verdade desculpa pai dai ao culpado ao arrependimento ao espírito à verdade à criança ao guia ao órfão pai que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste piedade senhor para aqueles que vos conhecem que não vos conhecem e que esperança para aqueles que sofrem que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz a esperança e a fé Deus um raio uma faísca do vosso divino amor pode abrazar a terra deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão todas as dores acalmarão-se acalmar-se um só coração um pensamento subirás até vós como um grito de reconhecimento e de amor como Moisés sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos ó bondade ó poder ó beleza ó perfeição queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia Deus dai-nos a força no progresso de subir até vós dai-nos a caridade pura dai-nos a fé e a razão dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem Deus abençoe vocês boa noite quer fechar com o mundo vai? quer uma positividade máxima vou fechar aqui com o mundo vai para fechar para fechar o mundo vai estourou o negócio mas beleza estamos querendo Deus abençoe a gente Deus abençoe a gente as nossas casas lembrando a vocês que isso é uma oração que eu faço aqui em casa mas todas as orações todas sem tirar nem pouco são de energia positiva de quaisquer que sejam as religiões é preciso respeitar é preciso entender que em cada religião cada um tenha a vontade de louvar então vamos lá que eu vou fechar eu vou procurar aqui tá gente? um minutinho meu DJ está aqui procurando amém queria agradecer de novo a vocês pelo carinho pela companhia já são 15 para a minha noite Tipe, Beto Neves um beijo Babi Pires um beijo Deus abençoe Paulo Gustavo um beijo nas suas crianças peraí o que é isso? peraí meu filho socorro da mamãe Léo Fux Monique um beijo Edson Guedes cantou um beijo meu bebê te amo André DG Flavinha Mendonça todo mundo Ló Carola te amo Loli te amo dá um beijo em Tiagão aí em Zé em Davi está feito está feito está feito mostra mostra solta amanhã sua e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto